Hoje estamos aqui no Minecraft para um desafio muito legal A gente tá aqui como bônus e a gente vai comer, bichu, a gente vai eliminar, bichu Pra gente se transformar e ficar cada uma vez mais forte Pra esse negócio que é muito legal, eu trouxe aqui meu amigo LixoCat e meu amigo Lixo dos Montes Oi, gente, o que é bom? Olha só, já temos aqui vários justos multiclones das sombras das vigiões aqui Que a gente pode escolher qual a gente vai começar Olha, eles falam que cauda não é poder Mas se fosse pra eu ir Se fosse pra escolher quem eu ia lutar, eu lutaria com o Chukaku, sinceramente Olha isso, velho, acho que eu dou muito mais Dois tá ferrado Dois tá ferrado E aí, Gui? Dois tá ferrado Pô, cara, Chukaku tá capou com eu ali, velho E aí, entra na minha frente Mas ela está muito ferrada Não dá pra conseguir isso, vai Bora, bora, bora Tá na metade Tá na metade, velho É, não tá Ele ia tentar uns O Gui Kurama que nos aguarde, amigo Ai, eu matei o Alex, você queria, amigo? Nossa, Kurama Não, então Mas é porque agora Agora, a gente é meros humaninhos com o Chakujo Tá, estamos com o Chakujo aqui ajudando Mas isso não ajuda muita coisa não, entendeu? Mas depois a gente vai ter os mantos das coisas Relaxa, eu vou pegar esse manto aqui E aí eu vou ajudar vocês a pegar os outros, fechou? Porque eu sou, eu sou... É só, amigo, eu sou muito... Quem vai pegar o quê? O que você falou? É, eu passei... Não Não, não, fala de novo aqui Rapidinho, rapidinho Mas aqui, ó O que eu vou fazer? Não, fala de novo, Alex Se eu apertar shift aqui Já vou ter... Vai forte Olha isso, gente, que da hora Estamos aqui no primeiro agora Ai, mudou nada Na mesma feiura Engraçado Você é divertido Acho que você vai virar de gantão Acho que você precisa, Guilherme Pra querer eu passar essa biju Amigo, eu tenho bilhões aqui Eu tenho que pegar essa miséria Ok, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse manto aqui Aí eu vou pegar aqui Colocar aqui Rodear disso aqui Aí eu faço MK nível 1 Aí eu faço MK nível 1 Tudo bom? Guilherme Já pegou o MK1, velho Nossa, a roupa da Katsuki é assim Isso aqui é MK2 Meu filho, já não sou mais uma coisa Mas eu tenho MK2 Estou de MK2 já Qual vocês querem? Pode escolher aí, meus queridos Agora eu estou aqui pra ajudar vocês Matadab Matadab, então vamos Deixa eu ver aqui, velho Vamos ver, vamos Nossa, olha a diferença Mano, olha a diferença Menino Olha a diferença Quem? Pode pegar aí a vontade Quem pegou a Matadab Você deve Olha, mas depende Se vocês quiserem virar MK Você tem que me dropar aí, entendeu? Coisa boba, coisa boba Você quer MK? Ai, Guilherme Ai, roubou o menino, acredito? Vai, vai Ah, pegou de volta Foi, mostra Ah, eu perdi Parece que alguém Parece que alguém Ai, que pena que eu tenho um balde de biju aqui agora pra eu ficar Ai, que ferrou Ai, ele pegou a Matadab Ah, não, olha aqui O Matadab é meu Ah, o Shomen é meu Meu amigo Ai, que ferro Mano, a Matadab Eu acho que é uma das mais lindas depois da Kurama, velho Sinceramente, é muito linda Não tem como Cadê? Cadê o Gil-Q? Cadê o Gil, quer do Gil? Vai para o Gil-Q? Aqui atrás Ixi, tem Gil-Q Cadê o Gil-Q, primeiro Eu quero Gil-Q Quero Gil-Q Não tem o Gil-Q Não tem o Gil-Q, mas é sugo que é forte Ih, focada Cara, olha aqui Eu não sei o Gil-Q Eu não consigo disso aí Ai, vem cá Usa o seu modinho aí Usa o seu modinho aí Já, você tem a vontade Cadê tu, Elek? Você quer um Gil-Q? Mas eu vou com o Gil-B Mas eu vou com o Gil-B Não, o Gil-B não tá aqui não Amigo, tá só o Gil-Q Quero o Gil-Q Agora sim nós estamos fortes vei, ta Uma coisa que eu percebi ainda é que não tem Kurama aqui Então deixa eu pensar em como moda Eu quero virar o Psych Eu quero virar o Psych hein vei Cadê o Psych? Eu sei, eu sei Por que eu virei o Zobu? Por que eu virei o São Goku? É porque o Bacardi passou do seu lado Ué, mas eu não tenho o Zobu Por que eu virei o São Goku? Pode, Lelé, não é minha não, hein Na moral, o que você fez eu desinvolui, desinvolui tudo Como é que é que você fez o São Zobu? É porque eu perdi a Matar TAB Agora tá TAB, 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 entendeu? E agora... E agora... E agora tô de batar água tentando sair Tristeiro da vida Ó, vou virar aqui hein Vou virar o... Atinho VOCÊ NÃO FEZ ISSO NÉ? Eu tava na Craft Table Ele me teleportou Na moral E aí? Eu vou dar na outra cara Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Vai bater no meu carro, ele tá aí fora Ele tá ferrado comigo agora, vem cá Não, vem conversar comigo agora Vem conversar comigo agora Eu dropei meu cajado Ai, cadê? A c... Cadê o cajado? A c... Mas cadê meu cajado velho? Eu também perdi meu cajado Ai, roubei o cajado, amigo Obrigado, amigo Eu também dropei o meu, velho Cadê a Crona? Amigo, deixa o meu MK2 passar, com licença Dá dano, dá dano Ah, ia roubar, né? Eu queria roubar, mas aqui, ó Deixa eu tirar meu MK2 aqui, vamos transformar no manto da curava Começou Na moral E aí? Agora sim Então, velho Não, relaxa Não, ficou bonita curava com você, não fica tão Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, Diem Vem cá, Diem Vem cá, Diem Vem cá Acertar faz parte Tá bateram, tá bateram, tá bateram O Alex falou que tem que acertar Mas o Gui não tá acertando Eles tão batendo Ninguém consegue acertar Porque eu não quero Não quero Não quero Mas eu não consigo Eu bato tão rápido Que eu não vejo minha mão bater, tá ligado? Mas ok O que que eu vou fazer? Agora a gente vai começar a deixar um negócio aqui um pouco mais interessante Agora a gente vai começar a deixar um negócio Você pode dar giga tchaca pra gente, né? Tipo assim, não tchaca, giga tchaca Mas tchaca vai dar duas bijus, né? Ah menino, você acredita que acabou? Você acredita? Menino, você acredita que eu dei nada? Me dá, me dá, me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Deixa eu arrumar pra você Porque eu tô, aqui ó Porque eu tô bonzinho Não, amigo Eu sei que eu já tenho Pode ficar, toma aqui Eu sei que eu já tenho Eu sei que eu já tenho Ai, obrigado Vai, eu gosto do meu, eu quero meu açaí Vai Cadê o Guki? Aí, obrigado Eu quero que é meu açaí Cadê meu açaí, cadê meu açaí Cadê meu açaí? Eita, pega Calma aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Toma aqui, seu MK2, o Guki Agora, eu vou se prosomar aqui, entendeu? Oh, tem mais uma Kurama Eu queria pegar o Mario também Ae, MK2 da Kurama Eu queria da Kurama, hein? Queria? Ah, você queria Oh, meu nome é Kerebi Também que é ano passado Não, agora eu quero testar minhas habilidades aqui Contra todas essas bijus Vambora Vamo brincar aqui um pouquinho Vamo brincar um pouquinho Não Já era Um monte de Kurama aqui Ui, 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 ui Acha Kurama Na moral Olha isso Mano, a gente fica no nível Incrível Sabe o que é o que é mais irônico? Que é o poder das bijus Só que tipo assim Qual a pessoa fica no nível extraordinário aqui Tipo, elas no modo delas normal não conseguem ser tão forte, entendeu? A gente é mais forte da biju, velho É irônico É muito irônico isso Coisa boba E aí, biju Ah, então, então Eu tô aqui com todos os modos infinitos Mano Se tornei, eu tornei um deus Eu tornei aqui, ó Quem que é Raguromo? Quem que é Kaguya perto de mim? Pfff Ninguém Ah, você também Ah, você não fala em Raguromo, né? O que é Raguromo? Não, é nem Eu me dá um tapinha, velho Raguromo é o pai dessas bijus, mano Amigo, você pode ser E aí, e aí? Você pode ser o que for Mas eu sou a Kurama Vem, cadê, cadê Não, eu quero ver então Vem então Vem então Ai, desculpa aí, Kurama Desculpa aí, Kurama Aqui é Gyuki, meu filho Eu sou seu irmão, filho Você tá maluco, é? Respeta, eu sou seu irmão Ah, baguiaru com o Gyaru, não consigo te bater Nossa senhora, é tanto Você é baguiaru com o Gyaru Baguiaru com o Gyaru Baguiaru com o Gyaru E aí, não Como o Bacate é a pessoa que assistiu o anime já muitas vezes O que que é baguiaru com o Gyaru? Menino, nem te conto O que que é? Conta aí então Não, só pra eu saber Mano, olha como eu vou derrotar o Gyaru O que que é? Baguiaru, baguiaru É? Aham Não A internet tá ajudando eles ali, entendeu? Vai coisar boba Mano, cadê não tem uma Kurama? Não, não tem porquê, meu Oh Repete só um pouquinho Eu quero fazer um alubar, mas não tem Kurama mais, véi Ok Ajuda a procurar aí Tinha uma Kurama aqui, véi Cadê, cadê, cadê Cadê que tá indo, tui, 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 tui Ah, você fica com o Kurama pra depois Nossa, não, eu quero a Kurama, cadê Cadê? Ah, eu tô vendo A Kurama tá aqui, ó, do lado Cadê, 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 cadê Achei Achei Aqui, ó Ai, tô vendo, tô vendo, tô vendo Peguei, véi Aqui, menina Aqui, tô vendo Aqui, tô vendo Ah, peguei Com licença Com licença, queridos Que agora O MK2 é mais forte O MK2 é mais forte Mas eu quero o modo bar O que faz вами também, véi O que é maneais, maneais É mais forte Ais é só no baralho Mas o modo baralho, ele não é bonito Ais é no baralho Ais Falha Não entendeu a piada, não? É burro Ele não entendeu Entendi É Ok, o que que eu faço Ai, o Gui, pega a Kurama Eu tenho que pegar Acho que é com a do Kurama Aí eu coloco o Xingo e o Xango aqui Aí eu pego o Xango, coloco aqui O Xango? O que que é Xango? O Xango? O Xango? Acho que eu fiz errado Alguém 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 quer o negócio aí? Tô doando Tô doando Oi Sai daqui, Alex Que bom Quem vai pegar esse que sou eu Eu acho que é com fase 3 que faz Espera aí Não, foi da boba Ah, eu sei o que fazer Eu não sei Mas faz com o MK1 ou com a fase 3, Alex? Tira essa dúvida Coisa bomba A MK1 assim Só se puder MK1 colocar o Ynguang Mas menino tá aí Então vai colocar o MK1, velho Não, vou fazer aqui, ó Eu dropei MK1 pra alguém aí Eu peguei esse Aí aqui ó MK1, aí eu coloco o Yngudo E o Dungudo Aí será que é Giga Chakra? Deixa eu ver Não é Giga Chakra É Chakra de Biju Não, é Chakra de Biju Aí eu coloco embaixo É Chakra de Iga E não faz meu mal do bairro Eu estou bravo Que eu não sei fazer mal do bairro Mas é isso, entendeu gente? Meu querido Deixa eu fazer pra você, vai Ah, deixa Que coisa difícil pro garoto aí O garoto vai fazer impossível Faz então seu bichão Vamos ver se seu bichão tá bom Talvez seu bichão Bichão, quer ver? Não, faz bichão Vai bichão Pega um modo igual o meu E fala comigo Pera aí, faz aqui Pera aí, deixa eu fazer aqui Não, faz aqui Se você fizer Você pode ficar com modo pra você Coloco aqui Toca da Biju aqui Coloco aqui Chakra de Biju Coloco aqui Tá na mão Você pediu? Tá na mão Seu idiota Ele pegou Era pra você Alec Mas era pra você Eu mordo Seu burro E aí, Alex Que então, velho Como você? Ué, era pra cada um Ficar com modo da coroa Porque a gente Conseguiu ficar os mais fortes Ah, ó Fica aí, Alex Fica com modo barrião aí pra vocês Cadê? Deixa eu ver Esse aqui é bocado? Elimino Esse aqui também Vamos ver se é forte Mano, por que que o Alex Por que que o Alex é tão forte? Eu não sei Mas ok Então deixa eu ir com o MK2 Por que eu sou um deus aqui Hagorol Caguinha quem se cuide Por que eu tô chegando Tchau 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 Tchau